Bom dia família, uma boa tarde, uma boa noite, para quem não me conhece, prazer, eu sou o Rodolfo Família, iniciando mais um vídeo no canal PutGames, agora a gente vai estar fazendo a esteira, segunda série da Perigosa e da Babi, espero que vocês gostem, somente para condicionamento físico, coisa básica tá família Deus abençoe a cada um, acompanha o vídeo aí e tamo junto Su, vai, 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 boa Como ela machucou a pata antes de ontem, eu não vou deixar muito tempo, tá Só, pera Godilho Muito bom, Godilho tá lá na vontade, sobe, sobe Calma, 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 ó, não, não, ó, sobe, sobe So, vai, 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 vai Condicionou! Boa! Boa! Boa, Pitinha! Muito bom! Muito bom! Assim a gente vai condicionando ela. Já ela está no shape, vocês vão ver. Muito bom, Pitinha! Isso! 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 Ah, garota! Quis pagar em alta velocidade? Muito bom! Solta, 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 solta! Isso! Muito bom, muito bom, muito bom. O que você está? O que você está? O que é importante nessas horas, você não precisa nem premiar de primeira. Faz que nem eu faço aqui. Recompensa no baixo. Está cansado, vou deixar beber um pouco de água. Pronto. Esse barulhento aí é o gordíssimo. Está gritando desse jeito. E agora a babita. E aí? O que você está? O que você está? O que você está? Não, 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 calma, calma. Vamo, 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 v a gente ir com cautela uma, porque a perigosinha está com a pata machucada outra, que elas estão gordas mas eu vou fazer três treininhas hoje quero deixá-las bem cansadas para a gente voltar no treino só segunda-feira certo? então esse é o motivo da gente estar treinando a mais para voltar no treino segunda-feira lembrando que da perigosa ela esfolou só a patinha então não foi nada grave é que fica doendo igual quando a gente faz bolha mesmo muito bom, só calma, calma isso vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai, vai vamos, vamos, vamos isso boa, Fabi boa, menina boa 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 vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai isso isso Boa menina Aí cansa É um exercício aeróbico Sem peso Mas que exige intensidade Então cansa Essa esteira é do Gustavo Lá da Rede Tigre Tem o contato dele sempre aí nos meus comentários Mandei fazer duas dela Inclusive estou esperando a outra Tchau, tchau, tchau Vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Isso Isso Treininho para perder gordura Já diminui aí coisa de 20 30 gramas de cada uma Segunda série dela Isso Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Um treinamento Um Da throw Fazer mais uma puxada nela E aí eu Ponho ela lá na corrente e venho com a outra Com a perigosinha Fato é a terceira série e encerrar, tá bom? Soltei, soltei Isso Vai, 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 vai Isso Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso, garota Boa Boa De novo, eu tiro ela daqui, ó Recompensa Boa 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 electra At Boa Goa H Ond það er Það getur það Já Terceira seta, isso! Vamos, 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 Boa! Boa, pitinha! Olha, ela tem a capata machucada, eu tô vendo que tá sangrando Mas é água superficial, amigo Sabe quando a gente faz bolha? mais ou menos igual como ela tava puxando muito no asfalto foi meu não é algo que assim necessita parar do treino mas tem que ver se o dog tá sentindo que nem agora, ela não tá sentindo mas quando ela esfriar, ela vai sentir entendeu? então eu vou puxar só mais um pouquinho com ela e vou parar, porque eu sei que ela vai partir amanhã ela não vai tá nem andando direito então eu vou fazer só mais uma puxada e já é né Peter? soltou sobe 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 vamos 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 vai 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 boa deixa eu mostrar pra vocês aqui a patinha dela pra vocês entenderem ó é superficial ó mas é uma coisa que depois ela sente então pra que isso não aconteça eu sei que ela já vai sentir mas como é algo superficial só pra não ficar sentindo muito e já ir calejando a gente encerra o treino dessa forma beleza? e a Babi amanhã depois faz mais alguma coisa e a gente vê se a gente faz mais alguma coisa amanhã ou só na segunda-feira tá bom? vamos pensar certinho e Deus abençoe a vida de cada um Rodolfo Peles Sustos, canal Pit Games, perigosa Babizinha Gordito e cabulosa em ação Rucão aí ó do jeito que ele tava ele tava e Deus abençoe a todos fui Rucão aí e a gente vai compartilhar Obrigado.